Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Já estou a chegar a Porto de Mostes para mais andar no Urbano. Penso que a pista seja igual à dos outros anos. É uma pista engraçada, tem bad assaltos, é fixe. E já está a ficar um calor que nem é bom. Já me fui inscrever. Sou o Tlintlintlês. Agora vou dar hora aos pneus e vou ver se está tudo bem. Eu ontem vi, mas vou confirmar antes de descer. E à partida vou começar os trens agora. Não sei se vou ficar ali a ver um bocado. Os saltos são um bocado grandes, mas se calhar vou já descer. A primeira é a descida de trens. É para não estragar a calçada. Ainda está bem solto o terreno. Será que se calhar para a esquerda? Se calhar pela esquerda não sei. Não sei se calhar por dentro. Não sei se calhar. É fácil. É fácil. É fácil! Os saltos são um bocado grandes, eu não tenho muita confiança, é um problema, aqui fez logo uma curva apertada, aqui a terra ainda está sujo, há linhas por cima, acho que vale a pena meter-me por lá. Vamos lá, vamos lá. Vou experimentar ali a primeira curva, aquilo é um bocado manhoso porque é uma curva muito fechada e depois temos ali a cada parte de terra que cada vez vai ficando mais escavado, é mais complicado entrar lá e entrar rápido, é mesmo muito difícil, vou lá experimentar essa zona agora. Então Como é que é, João? Quinta-feira 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 Vou experimentar tirar a roupa aí Dói mal, vou tentar outra vez isso, o pé de fora, estou a arriscar muito agora ali com a frente, mas acho que é isso que vou fazer, acho que é como me sinto mais confortável. Agora vou experimentar a zona final, as últimas curvas, em especial a última, está a escorrer mesmo muito, penso que aí dá para ganhar ou perder a prova, que parece quase manteiga e convém entrar lá certo para conseguir fazer os saltos, se não perde-se logo muito tempo. Bem pessoal, já acabei os treinos, vou agora almoçar. Estive a ver as últimas curvas, aquilo é um bocado manhoso, temos mesmo que encaixar para conseguir saltar e estão a escorregar muito. Eu na final vou tentar arriscar um bocado mais, embora nas curvas possa perder a corrida, mas acho que vou arriscar um bocado mais, porque eu nos urbanos costumo jogar um bocado por seguro, então faço-me maus tempos, depois se arrisco um bocado mais, espero que nas últimas curvas corra bem. Agora vou almoçar. Mão Santos ketchup, maionese e pão. E pus um bocadinho de carne a acompanhar. Mão Santos ketchup, maionese e pão. Esta é a pior parte das provas, tenho que esperar ainda 2 horas, das 2 às 3 vão ter treinos, mas eu não dei de ir fazendo nenhuma, só vou mesmo em mais 3, que é a qualificação, falta 2 horas. Nem sabia deste parque radical, temos ali também mini golf, era bacana ir jogar, ver que falta tanto tempo, parque radical para bikes de down hill, mas parece ser uma grande coisa que isto é, ueda pequeno. Vou agora para cima, vou só fazer as curvas finais, fazer meio a descida. O pessoal está a dizer que isto cada vez está a escorregar mais, por isso vou só fazer aquelas curvas. depois na qualificação. Posso usar a câmara, mas não posso usar na final, não sei porquê. Gostava de saber, não tem muito sentido. Mas pronto, já é melhor que nada, vou usar a câmara na qualificação. e na final é de paciência. Eu depois estou a passar a fazer um vídeo, nem consigo falar. Estou a pensar em fazer um vídeo sobre as coisas que correram bem e menos bem ao longo das provas todas. Não sei se depois a federação vai achar a piada, mas ainda não sei se vou fazer isto. Ainda está em face de estudo. Estás aí mal. Estou nisso. Estou nisso. Estou nisso. As crianças. O que é isso? Vamos lá! 4º lugar na qualificação, vou agora arriscar um bocado mais, já foi bom o 4º lugar, já estou muito contente, mesmo que agora faça pior tempo, já estou contente com o 4º lugar, depois vou arriscar, agora vou com tudo. 4º lugar na qualificação, vejam só como é que o Kiko leva a bike, para que é que é preciso comprar suporte, quando qualquer carro tem um suporte já integrado. Bem pessoal, já estou aí para casa, acabei em 4º lugar, afinal, melhorei o meu tempo, fora o tempo da qualificação, fiz para aí um segundo a menos, mas pronto, fiquei em 4º, é um resultado bom, porque estava lá muita gente a andar bem, muitos gás bons, portanto o 4º lugar é excelente, mas é um lugar mau, porque quase estava um pódio, é sempre aquele lugar um bocado chato, mas pronto, para o treino que tenho, e para o pessoal que lá estava, foi espetacular, e baixar um segundo na final, foi mesmo impecável, foi brutal, e pronto, não se esqueçam de subscrever aqui, o canal do YouTube, seguir-me no Instagram, e até já.